O cara chegou de viagem, pra ficar mal posado, aí ele entrou no quarto, né, pegou o celular, aí ele falou, vou mandar uma mensagem pra minha mulher, falando que chegou tudo bem, né. Só que na hora que ele foi mandar a mensagem, aí ela apertou o número errado, aí foi pro telefone de uma tiazinha que tinha acabado de sair do velório do marido dela, que tinha morrido. Aí eu li a mensagem, a miúva desmaiou. A mensagem falava assim, amor, cheguei em paz, né, você vem semana que vem. Já reservei seu lugar. Beijo, tô morrendo de saudade. Traz pouca roupa, porque aqui tá um calor desmaiado. Matou, né. Matou, né. E aí